Olá, seja bem-vindo e no Papo Rápido de hoje eu vou falar sobre ITIL. A ITIL é o modelo de referência mais conhecido e utilizado mundialmente no gerenciamento de processos da área da tecnologia da informação. Alguns chamam de metodologia, outros de processo, mas a ITIL não é uma receita de bolo, então você pode adaptar para ela ser utilizada dentro da sua empresa. A ITIL está relacionada diretamente com a melhoria de processos da sua empresa, a identificação de prioridades, entre outras formas de otimização de trabalho, tais como fortalecimento da gestão de todos os ambientes da TI, melhoria na satisfação dos usuários internos e também dos clientes relacionados à prestação de serviços, diminuição gradativa da indisponibilidade de recursos e sistemas gerenciados pela TI por falta de planejamento, entre outros. Para a aplicação da ITIL dentro da sua empresa, é importante que você saiba que a ITIL é um conjunto de bibliotecas, livros e publicações complementares que formam o ciclo de vida do serviço prestado pela TI. E esse ciclo consiste em cinco etapas. A primeira fase é a fase de estratégia de serviço. Ela consiste em levantar as informações da empresa e criar estratégias a serem seguidas baseadas nessas informações que foram levantadas. O segundo é o desenho do serviço. Nesse momento, você deve levantar os objetivos pretendidos e quais recursos que você precisa para que eles sejam alcançados. Recursos em termos de software, hardware e pessoas também. O foco nessa etapa são os elementos relevantes para a entrega do serviço e não o projeto propriamente dito. O terceiro é a transição do serviço, onde é orientado sobre o desenvolvimento dos recursos para a implementação da entrega de serviços. O quarto ciclo está relacionado à operação do serviço. É nesse momento que são entregues valores e serviços aos clientes, garantindo a eficácia e eficiência nos processos da sua empresa. E o último ciclo está relacionado à melhoria contínua do serviço. Ou seja, você deve identificar os pontos positivos, os pontos a serem melhorados e quais as ações corretivas que a sua equipe deve executar para que ela consiga agregar um valor maior ao negócio. E se você quiser saber mais sobre esses outros assuntos, não deixe de acessar blog.acelerato.com Não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!